Então, quem foi o destaque da partida? Ah, não tem problema nenhum, MVP é fácil, assim. O Thay, por mais que eu tenha um pouco nojo e desgosto de dar MVP pra Camille, né, porque eu sempre expresso o meu descontentamento aqui que esse campeão não deveria existir, ele é roubado, ele é quebrado, infelizmente é ele, mano, ele não tem outro. O Thay simplesmente destruiu esse jogo com a Camille, ele comeu o mapa pelas bordas, ele tava sempre adquirindo vantagem pro time dele, e depois ele, na teamfight, ele também ali naquela teamfight final já conseguiu os abates, já limpou todo mundo, o Shepp até falou aí, sasagueiou, mandou o vertical maneuver pra todo lugar e ele teve até participação de abates aí de 90%, duas solo kills, as duas inclusive no Ryan, que ferrou bastante o jogo pra ele e também ferrou pro time dele, então assim, ele é o cara da partida, tá, Cash? É, o cara que jogou muito bem, né, afinal de contas a Camille foi first pick nesse jogo da equipe da Loud, ele fez umas jogadas realmente determinantes, aquele pick-off, e logo na sequência veio o Barão por parte da equipe da Loud, abriu uma possibilidade enorme pra eles simplesmente concluírem a partida, tá aí, MVP merecido, concordo com o Mylin, Shepp. Perfeito. O Mylin quer que vários campeões de Loa cabem, ele quer que o Loa, que a Camille saia, que a Zoe saia, é um mod latente. A minha relação com a equipe de balanceamento não é das melhores, desculpa, desculpa. Bom, quando acabar a pandemia, a gente dá pra sair do Loa, gente, pra acertar essa relação. Então vamos, depois desse vídeo, a vitória da equipe da Loud, como é que ficam os jogos do dia na telinha pra vocês, ainda temos mais quatro do dia de hoje, já passei lá do início, mas a gente ainda segue aqui com diversas partidas, logo na sequência a gente tem Pen contra Red, partidaça, depois FURIA contra Vórax, Rinsga contra NTZ e a gente fecha o dia com Flamengo vs Cruzeiro. Muitos jogos importantíssimos e a gente já tem uma partida de nível altíssimo nesse jogo que vem logo na sequência, e você sabe. A gente vai pro intervalo, é do CBLOL, volta já já.